Oi! Eu não sei como começar esse vídeo. Opa, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Lilia Melchert, eu sou a Lilia Melchert e você tá conhecendo a Lilia Melchert. Se você parou nesse vídeo, não foi por acaso. Eu realmente tenho uma coisa muito importante pra te falar e eu sinto que você precisa ouvir. Eu geralmente faço vídeos mais focados em humor, mas ultimamente eu tô vendo a necessidade de falar sobre assuntos mais sérios porque eu gosto. Falo sobre capitalismo consciente, bolsa de valores, mas... Não, não iria acontecer. Enfim, se você anda muito pessimista com a sua vida, eu tô aqui pra mudar. Tá na hora de você realizar mais coisas, parar de ir só, imaginar como é que seria se tal coisa acontecesse. Você não tá na vida pra isso, né? Você não tá aqui fazendo hora extra. Muitas pessoas me perguntam Lilian, como é que você conquistou tanta coisa? Como é que você viajou pra tantos países? Como é que você conquistou milhões de inscritos? A resposta mais rápida, né, que muita gente pensaria seria, tem dinheiro, ela conseguiu porque ela tem... Mentira! Eu venho de uma família muito simples e eu passei muita necessidade nessa vida. Já vendemos trufas na rua e farol e tal, mas eu não quero entrar nesse mérito. Eu conquistei muitas coisas porque eu sempre fui uma criança além de sonhadora. Aqui é o limite de sonhadora. Eu sempre estive além. Tanto é que quando eu era criança eu queria um carro. 5 anos de idade eu queria um carro rosa pra andar já dirigindo. Não importam as leis. E eu lembro desse sonho até hoje, porque todos os sonhos que eu tive na minha vida tiveram uma importância muito gigantesca. Não era apenas uma vontadezinha que eu tinha. Eu sempre fui muito, muito, muito intensa. E isso é bom por um lado porque faz com que eu tenha uma vida excepcional quando eu consigo as coisas, porém ao mesmo tempo faz com que eu me fruste com muita frequência. A minha vida sempre foi mais ou menos dentro da caixa daquele padrão que as pessoas imaginam que é o normal pra vida. Você faz uma faculdade, você se forma, você começa a seguir pra um casamento com uma pessoa, a planejar ter filhos e tudo mais, mas por mais que eu tivesse toda essa vida, eu não estava feliz porque era um padrão que a sociedade tinha me imposto. Você precisa ter esse tipo de vida. Mas não era a vida que estava me apetecendo. Já estava tudo muito programado, tudo muito certinho e teve um dia que eu acordei e virei no giraia. Falei, não, eu vou desistir de tudo eu literalmente saí da agência do emprego que eu estava. Eu estava ganhando muito bem, por sinal eu estava crescendo num ritmo muito bom já estava virando diretora de criação de uma agência de publicidade. Namorando já há muitos anos a gente já estava com muitas expectativas de ter alguma coisa mais séria só que eu não estava feliz com nada, eu não estava feliz eu estava reclamando o tempo inteiro, eu estava pra baixo eu estava depressiva, então eu pensei, por quê? Por que eu tenho que aceitar tudo isso? A minha vida mudou a partir do momento que eu comecei a botar em prática os meus sonhos. Tradução, parei de reclamar e comecei a ir atrás das coisas que eu queria. É muito fácil a gente chegar e falar que tem alguma coisa errada com a gente as coisas não estão funcionando que a gente é zicado, que isso e aquilo é ótimo a gente entrar nessa novela mexicana, é ótimo é a resposta mais rápida que tem ali mas eu comecei a ler um livro chamado O Segredo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, ele é bem famosinho até. O Segredo, ele nada mais é do que uma prática adotada por vários filósofos e pensadores contemporâneos, pessoas ricaças e bilionárias e que conquistaram tudo da vida que se chama a Lei da Atração. Mas o que é a Lei da Atração, Lilian? Você atrai todo mundo que você quer? Usando esse olhar sedutor? Não. A Lei da Atração é nada mais do que você atrai aquilo que você pensa mas peraí, eu penso um monte de coisa, eu não consigo atrair as coisas que eu penso. Vamos lá, pera lá é aí que tá o segredo, é a forma que você pensa. Primeira coisa, você precisa saber o que você quer. Se você tá na dúvida entre escolher entre isso e aquilo, você não vai ter aquilo que você quer, porque você não sabe o que você quer. Segunda coisa, você precisa verbalizar e tornar físico aquilo que você quer. Não necessariamente você precisa sair falando pra todo mundo, mas bota no papel. Escreve, eu quero tal, 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 tal. Bota aquilo como uma verdade na sua cabeça, eu quero aquilo, eu quero aquilo e eu vou conseguir aquilo. Três, comece a planejar como se você já tivesse aquilo. Um exemplo, mesmo quando eu tava com zero reais na minha conta, eu começava a planejar viagens internacionais. As pessoas pensavam Lilia, mas você tá falida. Por que que você tá planejando isso? Você tá louca? E aí eu pensava, não, eu tô planejando porque eu quero saber onde eu quero ir. Eu quero saber os parques que eu vou, eu quero saber quais hotéis eu vou ficar, quais ruas que eu vou passar. E, incrivelmente, de alguma forma muito bizarra, o dinheiro chegava de uma forma muito rápido. Eu chegava a ter um job de última hora, no último segundo que, sei lá, pagava toda a viagem e eu pensava, meu Deus, mas é só um milagre. E por muitas e muitas e muitas vezes na minha vida, eu pensei, isso é um milagre. E não porque eu sou uma pessoa sortuda, porque acredite, eu não sou sortuda. Eu faço a minha sorte. Eu literalmente, eu construo ela. Pode parecer que eu tô romantizando demais esse discurso. Pode parecer que, ah, nossa ai, não existe tal coisa. Existe. Youtube pra mim é um exemplo disso. Eu vim do nada. Eu nunca tive experiência com TV, com teatro, com música, com produtores. Não, eu cresci completamente sozinha. Completamente. Eu não precisei da ajuda de nenhum outro youtuber. Eu nunca tive amigos youtubers gigantes. Depois eu comecei a ter, mas nunca precisei de ninguém. Todo meu esforço fez eu chegar onde eu tô. Então, vamos pensar que o ser humano é muito mais do que um corpo. Vamos pensar que a gente é uma antena. Uma antena que transmite sinais e recebe sinais o tempo todo. Então, assim, se você tá transmitindo só coisas negativas, pensamentos negativos, ah, não vai acontecer. Ah, não, não, não. Tá muito longe da minha realidade. Não, 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 não. Eu sou uma pessoa muito exicada. Não, isso nunca. Isso tá fora da cogitação. Se você pensar assim, não vai acontecer. Pode botar na sua cabeça. Não vai acontecer. Dependendo do tipo de pensamento que você tiver, essa coisa vai se aproximando ou vai se afastando de você. Isso é muito real. Não é porque essa coisa, esse sonho, essa realização, essa vontade é invisível que ela não existe. Essa transmissão entre você e outra coisa, ela é real. Na verdade, a gente tá vivenciando a prova de que as coisas invisíveis são muito mais poderosas do que as coisas visíveis. coronavírus é uma prova disso. É um vírus invisível que parou o mundo. Economias quebraram. Pessoas morreram. O mundo mudou completamente por uma coisa que a gente nem consegue ver. Sim, a energia é a coisa mais importante que a gente tem. Não é o nosso corpo, não é dinheiro, não é nada. Por isso que eu sempre tô cuidando muito, muito, muito da minha energia. Porque quando eu tô pra baixo, quando eu tô baixo astral, as coisas só pioram. Pode perceber, quando você tá no seu pior dia e você só reclama, você vai ter a pior semana. Se você tá na pior semana e só reclama, essa semana inteira você vai ter o pior mês. E assim vai indo, vai crescendo. É como uma bola de neve que vai se transformando em uma coisa que, se você não parar, as coisas nunca vão mudar. Não é se vitimizando ou se queixando que Deus vai olhar pra você e pensar, nossa, coitada, vamos enviar alguns mimos. A gente já tá bem cansado de saber que as coisas não acontecem assim como os dos filmes da Disney. As coisas são reais aqui, são palpáveis. Então vamos lá, a gente precisa transformar os nossos pensamentos, os nossos sonhos em algo físico. E eu digo isso porque muitas vezes eu já tornei físico alguns pensamentos meus. Eu literalmente, eu coloco uma música, apago a luz e eu tô ali, vivendo o momento, eu tô sentindo a sensação de conquistar aquela coisa, aquela vitória, sabe? Então assim, eu atraio isso pra mim. É que nem, por exemplo, esse dardo. Vamos chamar ele de dardo negativo. Se você tiver uma pessoa muito negativa, você só vai atrair coisas negativas. E ela vai continuar aqui, ó, ao seu redor. E mesmo fazendo esforço, ela não cai. Ela continua aqui. Então assim, essa conexão, ela é real entre o negativo e o negativo, entre o positivo e o positivo. É assim que a vida funciona. E mesmo essa conexão sendo invisível, ela realmente existe. Ela exemplifica muito bem como é que as coisas funcionam na física, física quântica, que a gente não entende nada. E se você parar pra assistir o documentário do Segredo no Netflix, você vai ver que muitas pessoas têm histórias de sucesso, de, sei lá, casas que elas queriam, que elas recortavam de revista e colavam em mural e falavam, eu vou ter essa casa um dia. Elas conseguiam aquela mesma casa que elas recortaram na revista. Eu sou a prova viva de que, sim, isso é real. E aconteceram muitas vezes. Eu cheguei a, literalmente, ó, eu cheguei a citar a Noruega como um lugar que eu queria ir. Cheguei a citar a Grécia como um país que eu queria ir. Foi pra Grécia. Cheguei a citar que eu queria morar na Califórnia. Morei na Califórnia. Cheguei a citar que eu queria conhecer todos os meus ídolos. Lia, Michelle, pessoal do elenco de Chuck. Eu conheci exatamente todos. Eu abracei, tirei foto, fiz amizade. Cheguei a falar que eu queria 100 mil inscritos no YouTube e eu consegui 4 milhões. Tenho mais de um trilhão de coisas pra falar. Tem coisas que eu nem posso falar aqui, que envolvem outras pessoas e tudo mais. Mas eu queria muito contar pra vocês. Posso garantir pra vocês que sempre, 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 sempre funcionou comigo a Lei da Atração. Tanto é que teve uma época que eu cheguei a fazer com uma amiga minha um negócio que chama Mapa dos Sonhos. Você coloca o seu nome no meio de uma folha, escreve seu nome inteiro, a data do seu aniversário, faz um círculo e em volta desse círculo você vai destrinchando os sonhos que você quer conquistar na sua vida. E eu cheguei a colocar coisas tão específicas tipo ficar mais próxima de fulano. Fiquei mais próxima de fulano. Colocar 200ml silicone. Coloquei 200ml silicone. Colocar lente de contato nos dentes. Coloquei lente de contato nos dentes. Tenho um apartamento sozinha. Agora estou num apartamento sozinha. Quando eu cheguei a ler, sei lá, 3 anos depois, eu comecei a chorar porque eu pensei, gente, só tinham, acho que, 2 coisas de 20 que eu não tinha realizado. Mas as duas coisas nem se realizaram porque eu acabei mudando de opinião e acabei não querendo mais. Porque eu realmente coloquei a minha energia pro lado certo. E quando eu falo de energia, gente, eu não falo pra ser aquela pessoa positividade tóxica, sabe? E que fica, ai não, vamos ser gratos todos os dias. Mesmo quando eu tô puta, eu tô muito grato. Não, não tô falando isso. Saiba usar a lei da atração nos momentos certos. Eu, por exemplo, não tô usando a lei da atração esse ano porque eu tô no meio de uma pandemia e eu não consigo realizar os meus sonhos agora. É esse o desafio. A gente precisa se colocar no lugar, ter maturidade, que é difícil, e falar, preciso focar aonde eu quero chegar. Não aonde eu não quero chegar. Esse lado que eu não quero chegar, eu vou ignorar. Eu vou olhar pra cá, vou olhar pra cá e pensar, é nesse lugar que eu quero morar, é com essa pessoa que eu quero ter amizade, é com essa pessoa que eu quero me relacionar. E eu começo a aproximar isso de mim. A lei da atração é uma coisa muito complexa e muito simples ao mesmo tempo. Porque é complexa de se executar, porque não é fácil você ignorar os seus problemas e pensar, não, eu vou me manter firme no lado positivo. Porém, ao mesmo tempo, é simples porque é só você entrar num mundo de fantasia. É só você, sei lá, ser criança um pouco, voltar a ser criança e desejar aquilo que você mais queria no Natal. A gente acaba quebrando tanta cara na vida que a gente acaba parando de sonhar. A gente não se dá mais permissão pra sonhar, porque parece uma coisa muito inatingível, uma coisa muito distante, uma coisa muito... Ai, só pra gente rica, só pra gente sortuda. Não, não é. Todo mundo tá aqui na mesma merda. Todo mundo tá aqui, ó, feito de carne e osso, do mesmo jeito. Todo mundo nasceu do mesmo jeito, de uma vagem, morrer no mesmo lugar, debaixo da terra. Então, assim, ninguém aqui tá numa fila preferencial de disputa de sonho, não. Isso é loucura. Se você entrar nessa nóia, você nunca mais vai sair, você nunca mais vai conquistar nada na sua vida. Então, mude a forma que você pensa e começa a verbalizar, a ter certeza do que você quer. Para de ter tanta incerteza. Ai, o que é melhor pra mim? Eu não sei, não sei. Não, você sabe. Você precisa tomar controle da sua vida e falar, não, eu sei o que é melhor pra mim. Essa coisa me faz bem e eu quero essa coisa na minha vida. E é isso, gente. Eu espero que vocês realmente conquistem tudo o que vocês querem a partir de agora, sem botar desculpas. Você vai conseguir tudo o que você quer se você realmente se engajar, se você realmente botar a sua energia e o seu pensamento pra trabalhar nisso. Que pode não parecer, mas a nossa energia chega muito, muito antes do nosso corpo. Um beijo gigante pra você. Ai meu Deus, mas que diabos. Toda semana, inscreva-se com o caminho, comente e regole.